Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Eu me chamo Daniel Ciribelli e você está assistindo a mais um relato ilustrado. Essa aqui é a série de vídeos onde eu mostro para vocês, através de uma ilustração, as minhas experiências fora do corpo físico. Se você não sabe o que é experiências fora do corpo físico, viagem astral, fique tranquilo que eu deixo alguns links na descrição do vídeo. Esses links levam para palestras e para sites onde você pode adquirir mais conhecimento. E aqui no canal também tem muitas coisas sobre viagem astral. O desenho de hoje é esse aqui, que está aqui no fundo. Foi uma experiência muito rápida, muito tranquila, que trouxe muita paz. Por isso mesmo eu vou trazer aqui para vocês, mas depois da vinheta. Espiritualidade. Autoconhecimento. Evolução. Bom, como de costume, eu vou contar para vocês o relato e no final do vídeo eu colocarei a speed art, a arte rápida, o desenho do início ao fim, para que vocês possam acompanhar e sentir a energia da criação. Essa experiência, eu fui deitar, sabe? Não estava pensando em projeção astral nem nada disso. E rapidamente adormeci e me vi em um local fechado com um monte de gente, não abri a lucidez ali. Foi muito rápido, foi muito onírico, misturou, sabe, com imagens mentais. Eu não consegui discernir muito bem. Mas no finalzinho da experiência, eu fui para um campo, um campo aberto, verde, cheio de árvores, lindo. E nesse campo eu abri a lucidez. Eu me vi, eu percebi que eu estava em projeção astral. Percebendo isso, eu olhei ao redor e vi um grupo de espíritos. Eram vários espíritos, não sei se cinco, quatro, alguma coisa assim. Eles estavam todos de branco, emanando energia, sabe? Todos eles com a mão para cima, enviando energia. Ali parecia, eu vi uma espécie de planeta ou satélite natural no fundo. Eu coloco no desenho. E existia uma energia muito boa de paz, de amparo ali. E foi muito gratificante. Foram poucos segundos, sabe? Esse finalzinho foram alguns segundos. Mas foi o suficiente para essa imagem ficar muito guardada, sabe? Ela ficou saturada. Eu acordei e vi perfeitamente o que tinha acontecido. Aí já peguei o correté de ali e comecei a desenhar. E aí eu mudei algumas coisas no desenho para que ele ficasse um pouco mais colorido, né? Os personagens estavam de branco na experiência. E no desenho, vocês vão ver que eu coloquei algumas cores. E o planeta ao fundo, eu não consegui observar muito bem. O planeta ou satélite natural, como se fosse uma lua. Mas eu desenhei ele também de uma forma que eu achei interessante. E é isso. Esse relato é bem rapidinho. Essa experiência foi rápida. Mas ela trouxe muita paz. Eu ganhei a semana, sabe? Tem projeções assim que você faz rapidinho. Mas que você fica a semana leve, suave. O relato de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostem do desenho. Se inscrevam no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos. Na verdade, acho que é 74% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos. Então, se inscrevam no canal. Se gostarem do conteúdo. Curtam o vídeo. Compartilhem com os amigos. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! E eu vou ficando por aqui. E eu vou ficando por aqui. E eu vou ficando por aqui.